Então, Pedro, conta pra nós aí, quem é Pedro, com sorte, estamos curiosíssimas pra saber, e como é que você chegou aí nessa temática da comunicação com o CIT? Olha, caramba, é um momento meio existencial, assim, né? Você se descrever é um negócio, assim, desafiador. Mas eu tô chamando de comunicação consciente porque, ultimamente, essa parte do quanto que a comunicação não-violenta me ajuda a ter consciência sobre os processos, né? Isso tem me chamado muito a atenção, assim, então eu apelidei ultimamente de comunicação consciente, mas o fundamento é comunicação não-violenta, assim, com certeza. Já dei jornadas de... que eu apelidei de comunicação apreciativa também, né? Mas a minha base pra tudo isso é muito, muito a comunicação não-violenta mesmo. Eu descobri a comunicação não-violenta meio... meio por acaso, assim, porque eu trabalhava bastante com práticas mais artísticas, assim, com dança, com teatro e tal, e eu fiz uma... eu fiz um espetáculo em Londres, eu era de um grupo de Londres, fazia um espetáculo lá, era um espetáculo que era meio que o meu sonho, assim, né? Que é um espetáculo chamado Stomp, que é um espetáculo que mistura teatro físico, dança, música, tá? E aí, quando eu entrei, eu... assim, eu não sei se vocês já realizaram algum sonho, alguma coisa que vocês queriam muito realizar, assim, sabe, na vida, aí quando você entra e vive a coisa, você fala assim, eu achei que ia ser meio diferente isso aqui. E aí eu comecei a ver a vida como ela é, assim, né? E era bem diferente, assim, por mais que era um espetáculo super reconhecido mundialmente e tal, tinha várias questões e problemas de comunicação mesmo lá dentro, assim, né? Isso começou a deixar a minha participação lá bem incômoda, assim, bem desconfortável. E aí eu saí de lá também por causa desse incômodo. Então, assim, morava em Londres, ganhava bem. O new status, né? Tava super check em tudo. Mas eu tinha um incômodo, assim, dentro de mim e tinha muito a ver com essa qualidade de comunicação lá dentro. E aí eu saí de lá e comecei a dar workshops pelo mundo, assim, tinha viajado muito, viajei muito pra vários países. E aí eu comecei a dar workshops e aí eu descobri que eu não sabia dar workshops. E aí eu falei, caramba, tô precisando de algumas ferramentas, de tanto bater uma cabeça, assim, né? Aí eu fui estudar metodologias colaborativas. E isso também comecei a desenvolver um trabalho com alguns amigos no Brasil, que aí a gente chamou de música do círculo, porque eu tinha um trabalho musical, era bem musical, assim. E a gente criou a música do círculo, que era usar atividades musicais pra integrar as pessoas. E a prática musical, a música, ela já tem um pouco essa natureza de integração, né? Porque pra fazer música a gente precisa, de alguma forma, se escutar, se engrenar ali, né? É que nem dançar junto, ou fazer teatro junto, você precisa entrar em sintonia ali, né? Só que aí a gente começou a explorar mais intencionalmente, assim, essa coisa da música como uma atividade de conexão entre as pessoas. E aí a gente criou a música do círculo, e a música do círculo tá até hoje aí. Eu não tô tão ativo mais dentro da música do círculo, porque nesse processo de desenvolver a música do círculo e estudar ferramentas de facilitação de workshop, eu fui, eu descobri a comunicação não violenta, e aí falei, caramba, tem coisa aí, né? E aí eu comecei a me aprofundar. A princípio eu comecei a me aprofundar com uma intenção de ter uma metodologia, assim, de facilitação de grupos, né? Uma ferramenta, assim. E aí eu fui descendo os degraus e fui vendo que a coisa era mais embaixo, assim, começou a me transformar nas minhas relações comigo mesmo, com a minha família e tal. E aí eu fui descendo, fui descendo e já faz uns sete anos que eu tô descendo aí nos degraus e tentando me transformar, né? Me transformei muito, ainda tem bastante pra me transformar. E aí compartilhando, compartilhando com outras pessoas também. Então, acho que tem um tripé, assim, uma experiência artística, musical, artística, uma experiência de facilitação de grupos, que eu facilitei muitos grupos, assim, antes mesmo da CNV eu já tinha muitos anos de facilitação de grupos, trabalhei em acampamento infantil, trabalhei com vários tipos de facilitação. Então, artístico, musical, facilitação de grupos, e aí o terceiro, pra mim, é a comunicação não violenta, com certeza. Então, hoje em dia a coisa musical não tá tão mais ativa, mas eu ainda tô com esse vínculo, a gente ainda tem projetos juntos, e a facilitação de processos colaborativos e a comunicação não violenta estão mais ativos. Então, agora mesmo eu acabei de vir de um encontro online aí, que a gente tava pensando no projeto colaborativo pra ajudar pessoas que estão passando fome e tal. E a comunicação não violenta me ajudou a expandir essa consciência, né? Porque no comecinho fica mais naquela atenção, mais assim, ai, como se comunicar, as palavras, quais são as palavras, né? A coisa mais interpessoal ali, aí eu descobri o intrapessoal, né? Eu comigo mesmo. Aí já foi uma novidade. Aí uma outra novidade foi esse campo maior, que a gente tava até comentando, né, antes de começar. Que foi assim, nossa, e aí a minha relação com o todo, né? Como é que eu contribuo, assim, né? Quando eu começo a descobrir que existem abismos, né? Assim, lógico, eu já sabia que existiam esses abismos, mas deu uma reforçada, principalmente desse ponto de vista de... A comunicação não violenta propôs que a gente cuide das necessidades de todo mundo. Aí você parte desse lugar, assim, né? Tá, legal, vamos cuidar das necessidades de todo mundo. Aí a gente olha pra nossa sociedade e fala, meu Deus, né? Tá bem desequilibrado. Então, é mais ou menos isso. Dei um panorama aí. Não sei se as pessoas geralmente costumam falar menos ou mais do que isso, mas é isso, gente. Estamos aqui com Ana Margarida, Soray Araújo, Alexandre Ferreira, Michel Belo, Bárbara Silva, boa noite, pessoal. Sônia de Pontes Leandro, boa noite. Cristiane Dantas, hoje consegui estar no Boteco. Sou fã de Pedro Gonçalves. Ah, Cris. Cris é uma botequeira nossa, que a gente ama demais. Não, pode ir, pode ir. Então, Pedro, pelo que eu entendi, você chama a comunicação não violenta de comunicação consciente, né? E aí eu queria que se você pudesse explicar mais um pouquinho por que você traz essa coisa do consciente, se você puder entrar mais nesse conceito aí, né? do que você chama de estar consciente, né? E aí talvez se você puder também passear um pouquinho por o que é consciência mesmo, né? Não sei. E aí fica um convite para a gente dialogar sobre isso, para a gente entender melhor. Sim. Então, para mim, assim, eu mais recentemente mesmo venho chamando de comunicação consciente, até como uma experimentação de mudar a nomenclatura e ver se isso acessa pessoas diferentes até, porque eu percebi que quando eu apelidei de comunicação apreciativa, eu acessei pessoas que não gostavam e recusavam um pouco a ideia da comunicação não violenta. Eu achei isso muito curioso, né? Porque o próprio nome de comunicação não violenta, para algumas pessoas dá uma repelida, assim, né? Então, ah, eu não preciso estudar isso porque eu não sou violento, eu não me considero violento, então eu não preciso estudar isso. E aí quando eu chamei de comunicação apreciativa, algumas pessoas falaram, ah, deixa eu ver, deixa eu ver qual que é essa proposta, né? E mais recentemente eu comecei a apelidar de comunicação consciente, assim, não sou um profundo estudante, pesquisador da consciência, então não tenho grandes referências, tenho a referência do que acontece comigo, com a minha consciência, a partir da experiência da comunicação não violenta. Então, tenho muito mais familiaridade com comunicação não violenta do que com estudos sobre a consciência. Mais recentemente, tem ficado muito forte para mim, assim, o quanto que a comunicação não violenta me traz uma consciência sobre o que está acontecendo dentro de mim, assim, quando eu penso em pensamentos, em sentimentos, em padrões automatizados, em reatividades, né? Antes de eu começar a estudar e praticar essas coisas, eu não... Nossa, eu meio que era observador de mim mesmo, quase que um observador das minhas reatividades, assim, sabe? Acho que é que nem qualquer área, a gente começa a estudar a coisa, começa a ver o universo, né? A ter mais consciência no sentido de conhecer mais as pequenas dobrinhas, né? Os pequenos centímetros, assim, daquela área. Então, hoje em dia, obviamente, tem momentos que eu não estou tão consciente de certas coisas, né? Até porque a minha consciência, a minha atenção, ela geralmente está em um lugar e se ela está em um lugar, ela não está em outro. Então, eu estou falando com você aqui, aí eu posso até me esquecer do meu corpo. Se eu trago atenção para o meu corpo, eu falo, nossa, deixa eu perceber como é que está o meu corpo. Eu começo a perceber certas coisas e eu começo a não perceber outras coisas, né? Porque eu estou trazendo atenção para mim. Mas a comunicação não violenta, eu acho que começou a me dar muito repertório, assim, para, sabe, trazer atenção e não só trazer atenção, né? Então, quando, sei lá, você pega uma pessoa que é formada em arquitetura, né? Se a gente passear pela cidade, aí a gente fala assim, vamos trazer a nossa atenção para esses prédios aqui. Eu que não sou formada em arquitetura, eu vou olhar e vou falar, ah, esse daqui é bonito, esse daqui é feio, né? Mas a pessoa formada em arquitetura, ela vai trazer a atenção dela para os prédios e vai falar, isso aqui tem a ver com a época tal, não sei o quê. Nossa, ela vai ter muito mais detalhamento. Então, assim, além da consciência, é um repertório, né? Repertório. Então, não é só a consciência, mas é uma consciência com repertório, com a possibilidade de, de, inclusive, refletir sobre momentos que eu não estava tão consciente, assim. Então, sei lá, se eu tenho um conflito, tenho uma discussão com alguém e eu reajo e reajo de uma forma que eu não, que eu falo, putz, não foi legal, não gostei e tal, né? Essa consciência me ajuda a voltar lá na situação, a rever a situação, rever os diálogos, entender melhor as dinâmicas, né? Antes eu não tinha a menor possibilidade de fazer isso, de rever diálogos, de entender as dinâmicas, de olhar de outros pontos de vista, né? Então, esse, é isso que eu estou chamando, assim, de comunicação consciente, uma comunicação que é, é uma comunicação consciente do ponto de vista de, opa, estou percebendo coisas que estão rolando dentro de mim, os desconfortos, né? A coisa escalando, o conflito escalando, né? Eu vou percebendo muito mais isso hoje em dia, eu vou percebendo os sentimentos que estão dentro de mim e aí vou conseguindo comunicar mais, né? Porque antes eu não percebia nada, eu, assim, antes de desenvolver isso, eu simplesmente tomava decisões, tipo, ah, então eu não quero mais, tu, sabe? Eu nem falava com as pessoas, não tinha repertório para falar, para explicar nada, para ter uma conversa difícil, para me perceber julgando, para me perceber, sabe? Perceber todas essas dinâmicas, são tantos, tantos níveis, né? De dinâmicas acontecendo, assim, quando a gente está se comunicando, mesmo se eu estiver sozinho comigo mesmo, são tantas dinâmicas rolando aqui dentro, tantas vozes, né? Uma voz que fala assim, ah, faz isso, a outra voz fala, não, não faz isso, né? Como é que eu lido com isso tudo, assim? Então, essa consciência foi, foi muito transformadora, assim mesmo, sabe? Transformadora, muito transformadora, inclusive para cuidar de momentos que, inclusive, assim, hoje em dia, é óbvio que eu não estou 100% consciente o tempo todo, né? Mas, às vezes, eu tenho um conflito ali, reajo de uma forma mais reativa, inconsciente, e essa consciência me ajuda, inclusive, a dar uma restaurada, né? No desgaste, assim. Porque eu falo, nossa, olha como é, às vezes parece que não é nem a gente, né? Pelo menos isso rola comigo, eu falo, meu Deus, parece que não fui nem eu que reagia a isso, como é que eu fiz isso? Então, essa consciência me ajuda também. Outro dia mesmo, eu percebi uma situação que rolou, assim, eu fiquei puto, eu estava numa reunião, eu fiquei putaço, saí da reunião puto, com raiva, aí fui fazer uns exercícios físicos, assim, aí fiquei, fiquei cozinhando aquilo ali, tal. Se fosse antes, eu ia pensar assim, essa pessoa está errada, ela que tem que pedir desculpa. Eu não vou falar, eu não vou mandar mensagem para ela, ela que está errada. E aí me veio esse, me veio isso de novo, aí eu pensei assim, falei, peraí, mas eu não preciso pedir desculpa, eu posso, posso mandar uma mensagenzinha, falar, e aí, como é que você ficou? Sinto muito, né? Se rolou algum desgaste, tal. Então, isso também me traz essa, está nesse campo da consciência, para mim, sabe? e consciência de que, em alguns momentos, eu também não estarei consciente. E talvez a consciência seja o topo do iceberg, né? Talvez a inconsciência seja até maior, assim, né? Todas as ações que impulsionam a gente, assim, que movem a gente, a gente se acha super consciente, né? Irracional. Mas, poxa, o nosso inconsciente é uma coisa poderosíssima, misteriosa, né? E que guia muitas das nossas ações, né? Acho que é mais ou menos por aí, o que vocês acham? Uhul! Agora, queria aproveitar, que eu achei bem curioso, quando você falou a questão do nome, né? Porque eu cheguei na CNV, por conta do nome. Porque todo mundo dizia, assim, ah, você é muito violenta, cara. Você é muito violenta. E eu dizia, eu sou violenta? Claro que eu não sou violenta! Super violenta, né? E aí, ouvia de um, ouvia de outro, ouvia de outro. E aquilo me incomodava tanto. E eu rechaçava a possibilidade, né? de, pô, eu não sou uma pessoa violenta, são as outras pessoas que estão enxergando coisa que não tem. E sempre era o outro que estava enxergando mais, né? E aí, eu falei, será que existe uma comunicação não violenta? Aí, digitei no Google, comunicação não violenta. Aí, apareceu o livro de Márcia, Rosemar. Eu fiz, existe uma comunicação não violenta. Porque todo mundo falava, porque eu me comunicava de uma forma muito violenta, né? E aí, eu falei, ah, então, tenho que ler esse livro. E aí, eu fui ler o livro, devorei o livro. Eu falei, agora eu preciso encontrar alguém que fale alguma coisa, né? Sobre isso aqui, que eu quero estar com essa pessoa, eu quero me aprofundar, eu quero, eu quero viver isso aqui, né? E aí, foi que eu fui pesquisar, eu fui parar em São Paulo, e aí, e aí, minha vida abriu, assim, uma porta gigantesca. e hoje, a CNV, eu posso dizer que a CNV transformou mesmo a minha vida, né? A minha vida, as relações, obviamente, o meu modo de estar, né? De interagir com o mundo, porque a CNV propõe isso, né? A gente mesmo, trocar as nossas lentes, né? Para a gente poder olhar o universo numa outra perspectiva, totalmente diferente dessa que a gente está acostumado e que a gente é culturalmente ensinado, né? Olha, com esse maniqueísmo, né? Do bem, do mal, do certo, do errado, essas dicotomias que vão nos separando e polarizando a gente, né? Mas, enfim, Zé, quer falar? Vamos falar primeiro aqui com nossas botequeiras, botequeiros. Mari Agnes, boa noite, de conversa boa, alimento para a nossa alma. Vaninha aqui com a gente também, Alex, boa noite, Márcia Amora, boa noite, Silas, maravilhosos, Alexandre, gostei dessa fala, a consciência talvez seja o topo do iceberg, a inconsciência é super poderosa. Eu achei interessante você falar disso, porque com a CNV a gente começa a perceber mais, ou amplia a nossa capacidade de perceber, inclusive nossas respostas automáticas, que a gente sabe que tem, mas na CNV, eu, pelo menos na minha prática, eu comecei a perceber mais essas respostas automáticas, e como o Paulo Freire dizia, a gente tem que questionar o óbvio, isso que você traz de falar, poxa, mas ele está errado, que ligue, então, a gente começa a desenvolver, digamos, uma consciência crítica, no sentido de questionar essas obviedades, e ir mais fundo, e compreender melhor nossos comportamentos mecanizados, nossas reações automáticas, e ter uma visão, digamos, que mais crítica, em relação a como a gente interage com as outras pessoas, e como a gente se percebe nessa interação. Bacana, experimento dessa forma de abordar. E Silas, antes de passar para você, Silas está dizendo aqui, que a nossa vida totalmente tem a impressão que você possa alcançar qualquer espaço para a CNV. E Alexandre dizendo, talvez seja por isso que quando mergulho em mim, na minha inconsciência, quase me vou afogar. Simone Rebouça está aqui com a gente. Deusvaldo, existe alguma relação entre CNV e psicologia? E também com a parapsicologia? Uma pergunta, Pedro, para a gente, para você também nos ajudar aqui, nós aqui, a gente trocar uma ideia aqui com Deusvaldo. e eu vou pedir para quem está novo aqui no canal, inscrever, nos ajudar aí, inscrever, dar o joinha, compartilhar, para ajudar a gente a difundir mais nosso caminho. Começa por onde quiser, Pedro. Eu acho que tem várias coisas aí. Deusvaldo perguntou, existe alguma relação entre a CNV e a psicologia? Eu acho que total, porque eu acho que assim, total no sentido de o Marshall que criou, o Marshall Rosenberg que criou a comunicação não-violenta, ou sistematizou, e ele era um psicólogo. E ele foi muito também influenciado pelo Carl Rogers, que também era um psicólogo. Só que dentro da psicologia, eles estão aí na área dos humanistas, e que não tem uma abordagem que é aquela abordagem do diagnóstico, da doença mental. Então, essa pessoa é psicopata, essa pessoa aqui é esquizofrênica, então, é uma outra abordagem. E aí, eu acho que o Marshall Rosenberg se inspirou muito no Carl Rogers, que já levava muito da psicologia para fora do consultório, até onde eu sei, o Carl Rogers já fazia essas conexões todas, até com a educação. E o Marshall também foi levando para fora, cada vez mais para fora do consultório, cada vez menos na mão de especialistas psicólogos, e mais na mão de todo mundo. Então, eu entendi que a sistematização também do Marshall tem a ver com isso, de botar na mão do maior número de pessoas possível. Ele trabalhando não só como psicólogo, mas como mediador de conflitos, vários tipos de conflitos entre povos, entre povos e grupos étnicos, conflitos bem intensos. Então, eu acho que tem tudo a ver. E parapsicologia, eu não sei o que é. Então, eu não posso opinar sobre parapsicologia. Não sei se você quer complementar, Dani, de alguma forma. Não, não quero complementar em nada. Eu só quero lembrar, porque, assim, eu sou uma Jungiana também, e aí essa coisa toda da consciência, do inconsciente que o Xande trouxe, me fez lembrar uma frase de Jung. Ele diz, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa é uma frase clássica dele, que, de fato, o inconsciente está muito presente nas nossas vidas e é, de fato, um exercício. A gente está mergulhando aí nos símbolos que aparecem, por isso os sonhos são tão importantes, porque os sonhos, eles trazem símbolos que dialogam com o nosso inconsciente e a gente pode, a partir disso, tornar esses conteúdos mais conscientes. Então, é um exercício que eu penso que nos ajuda a gente se aproximar de nós mesmos e aí facilita esse encontro com o outro, porque a gente consegue construir mais espaços internos para poder a gente estar acolhendo aquilo que vem do outro, para a gente poder estar também olhando para o que vem do outro como beleza, porque o Marshall diz vamos olhar o que vem do outro como uma beleza, porque, independente do que vier, é o que está vivo dentro do mundo. Então, a gente pode olhar para isso e acolher e ter uma nova postura, sair desse padrão repetitivo de pensar, sentir, agir e a gente partir para algo mais, digamos assim, profundo. Eu gosto dessa coisa quando você vai dizer eu vou descendo, eu vou descendo e aí eu vou descendo e aí a gente pode, de fato, ir aprofundando as coisas, sempre ficar muito na superficialidade delas. Eu queria comentar um pouquinho o Marshall Rosenberg, ele fez o doutorado dele com o Carl Rogers e o Carl Rogers, na linha humanista, porque os humanistas eles romperam com uma coisa da psicanálise, porque o Freud dizia que o ser humano tem uma função de vida e uma função de morte, e os humanistas romperam com isso, não só eles, o William Reich também, mas os humanistas disseram não, isso não existe, existe um cerne, esse cerne humano que a partir de... o ser humano se perdeu um pouco disso, mas existe um cerne lá no fundo e não existe coisa de função de morte. E o Rosenberg, ele traz também a coisa do Maxwell, as necessidades humanas que estudou profundamente, o Maxwell estudou profundamente as necessidades humanas. Agora, eu acho que o bacana do Maxwell foi porque ele popularizou, ele tornou a psicologia humanista uma coisa que fosse possível de pessoas que não são psicólogos praticarem. Eu, em 2003, fiz uma pós-graduação em psicologia humanista e tinha os grupos de encontro que o pessoal que o Carl Rogers propôs e tal, mas eu nunca consegui praticar aqui, eu achava bacana, estudava, mas eu não conseguia praticar. E eu acho que a alimentação até minha, mas com a CNV, não, eu consegui, porque o Maxwell trouxe uma forma simples de você transformar essas coisas repetitivas, esses condicionamentos que a gente adquire, ele trouxe uma forma da gente transformar e é engraçado que ele disse que isso é fácil e difícil, não é? E eu lembro, quando eu morava no sertão, Deus alto está aqui, eu morei na cidade dele, que se chama Campo Alegre de Luz, o sertanejo aqui do Nordeste, ele fala muito isso, não, isso é fácil e é difícil. E o Maxwell diz exatamente isso, em um dos livros dele, você viveu uma coisa fácil e difícil, fácil porque é simples, difícil é porque a gente está muito condicionado a bater o levou, aos relacionamentos de confronto, de competição, e a gente não está, a gente não foi educado para a cooperação. E aí, só para concluir, eu quero dialogar com Deus alto que para a psicologia não, Deus alto, porque a CNV, ela tem uma relação com espiritualidade, né? O Marshall Rosenberg, ele é um cara mais, ele era um cara mais espiritualizado, então, ele fazia uma relação com uma espiritualidade, mas ele deixava uma ponte muito bacana para pessoas que não têm relação com espiritualidade, então, é muito bacana a formulação do Marshall, talvez com o Marshall Rosenberg, foi quando eu consegui uma formulação, uma prática que você consegue unir as duas coisas, por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, mas uma pessoa pode praticar a CNV tendo como referência valores religiosos e outra pode praticar a partir de valores humanísticos, então... Porque a espiritualidade não tem nada a ver com a religiosidade. Exatamente, então, o Marshall, ele traz esse diálogo que eu acho muito bacana com a espiritualidade. Mas aí, Deus alto volta aqui e diz, então, podemos dizer que CNV é um aprofundamento da psicologia na dimensão do relacionamento inter e entre as pessoas. Eu vou deixar para você. Certo. Mãe Girafa aqui no Dalpina dizendo boa noite, eu celebro essa oportunidade. Oba, Mãe Girafa! Rubão aqui com a gente também, boa noite, Dani, boa noite, Zé, e vamos lá. E ainda bem que você veio, viu? Porque eu também parapsicologia, estou aqui fora total, o que é isso? Aliás, eu lembro desses casos que ficavam com um negócio de uma antena, não sei o que lá, vendo, não sei o que lá, de energia. Mas parapsicologia tem mais a ver com uma psicologia além do relacionamento humano, mais dialogando com coisas mais, o humano mais profundo daquela coisa do sobrenatural. Lembra do padre que veio? Ah, é por isso? É, é por isso, é por isso. É isso mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá, Pedro, que a gente viajou aqui em coisa de boteca. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para vocês, vocês têm formação de psicologia ou não? Então, eu sou biomédica de formação, biomédica e tenho uma especialização na psicossomática no viés inguiano, então, terapeuta inguiana, e também com formação em experiência somática, que é uma abordagem para tratar especificamente traumas. Então, meu viés todo de pesquisas e estudos está mais voltado para esse campo da psicologia. e Zé é... Minha graduação é direito. Mas aí, quando... É engraçado porque eu... Não terminei direito. Eu nunca exerci direito. Eu nunca... trabalho até hoje com gestão pública. Eu sempre trabalhei muito... Gosto muito de gestão. Mas, aprofundando, estudando gestão, eu entendi que eu precisava compreender melhor o ser humano. Porque você não faz gestão de empresa ou de gestão pública, eu me especializei em gestão pública, sem compreender o ser humano. Como é que você faz gestão sem entender as pessoas? E aí, eu comecei a estudar psicologia humanista. Então, todos... A partir de 2003, até 2003, meu foco era estudar... Eu estudei gestão de projetos, planejamento estratégico, ISO 9001, essas coisas todas na gestão. Mas aí, depois, eu comecei a trabalhar com pessoas. Aí, eu fui fazer. Fiz a especialização em psicologia humanista. Aí, fiz terapia comunitária integrativa, que é uma outra metodologia. Hoje, eu estudo traumas com experiência somática. Estudei também grupos na metodologia de Pichon-Rivière. Então, nossa praia hoje, eu e Dani, é estudar várias linhas da psicologia para a gente, mas é como se o CNV fosse um rio e a gente vai juntando riachos... Esqueci a do nome. Esqueci a do nome. Riachoszinhos no rio que vão trazendo para o rio mais consistência e mais aprofundamento. Então, por exemplo, experiência somática hoje é uma coisa que nós dois estudamos e é uma coisa que tem tudo a ver com o CNV, porque você traz para o corpo todos os problemas relacionados ao relacionamento humano e tal e como isso impacta no seu corpo. Então, é muito legal essa linha. Mas eu viajei aqui e falava muito coisa. Sônia, pode ter uma relação. Acredito que essa espiritualidade está sustentada no sistêmico para a integralidade. Vamos lá. É isso que você falou do somático, né, Zé? É muito complementar, né? Eu acho assim, acho que enriquece muito porque a minha sensação é que o que a gente acessa do que o Marshall propôs, né? Os materiais todos, eles são bastante baseados nessa reflexão mais aí do interpessoal, um pouco do intra, né? O sistêmico não é tanto e também no campo mais do verbal, assim, né? Das palavras, muitas vezes do jeito de falar, o jeito de construir. Ele menciona uma coisa ou outra, assim, né? A empatia pode acontecer em silêncio também, né? Mas a parte corporal eu não vejo tanto, né? Sendo sendo falada. E a nossa experiência de vida ela é muito corporal, né? Então, deixar o corpo de fora, assim, e o corpo, poxa, o corpo é tudo, assim, né? Então, assim, essas duas coisas que a gente falou até agora, o corpo e o inconsciente, né? São dois temões, assim, muito fortes que eu acho que são muito complementares às coisas todas que foram propostas, né? E eu acho também, assim, eu gosto de pensar até por causa de coisas que eu já vi, assim, por exemplo, o Dominique, né? Falando que foi uma pessoa que trabalhou diretamente com o Marshall, eu também fico tentando considerar que tudo que a gente acessa daqui do Brasil em relação aos materiais do Marshall, isso é uma parte, né? Mas é uma parte incompleta também, assim, teve os materiais que ele publicou, mas teve tudo que ele falou e que a gente não ouviu também, né? E eu acho que ele deve ter falado sobre essas coisas também, né? Mas os materiais publicados, eles dão conta de alguns aspectos e não de todos, até porque todo material publicado só dá conta de algumas coisas, né? Não dá conta de tudo. Teve uma pergunta que alguém fez aqui, que foi, então podemos dizer que a CNV é um aprofundamento da psicologia na dimensão do relacionamento inter e entre as pessoas? Eu não sei o que vocês acham, eu quero saber o que vocês acham também. Eu não sei se é tanto considerado um aprofundamento da psicologia. Eu acho que a comunicação não violenta fez essa saída assim do campo da psicologia, né? Para um campo mais social, mais no inter, né? Inter, entre as pessoas, mas não entra também na relação com elas mesmas e no sistêmico, né? O social. Então, eu não vejo tanto a CNV sendo algo da psicologia, mas foi muito influenciada pelos trabalhos aí, né? Da psicologia humanista. E você, cutucou o Zé aí, Dani, eu não sei o que veio aí que vocês comentaram, fiquei curioso também para saber, falei alguma coisa sobre o corpo inconsciente, aí você... Só que como a gente não está numa mesa de bar real, eu estou aqui fazendo a leitura labial, tentando investigar o que foi falado, não sei se vocês querem complementar também de alguma forma. É porque é tema do meu trabalho, né? Corpo e inconsciente. E aí, quando você falou, eu disse, cara, eu sei o meu trabalho, porque eu sou terapeuta corporal, né? Da abordagem da biosíntese. Então, e eu fui até essa formação da biosíntese por conta da CNV. Porque quando eu comecei o processo de facilitação da CNV, quando a gente falava de sentimento e de necessidade, as pessoas tinham muita dificuldade em dizer em dizer o que elas sentiam, né? E eu falava, mas por que isso, né? E aí, tem que ir para o corpo, tem que ir para o corpo. E aí, foi que eu busquei, justamente, uma abordagem corporal para poder ter acesso a esse inconsciente presente no corpo. o Reich diz que o corpo é o inconsciente e é visível. Então, essa é a minha formação a partir de um neohaistiano, né? Que é o David Baudela. Então, eu fiz esse mergulho aí, todo no trabalho do corpo, porque a CNV me convocou, disse, não, para falar de CNV e de sentimento e necessidade, a gente tem que falar desse contato com esse corpo, dessa consciência que você trouxe, Pedro, no início, né? De como a gente também se desconecta muito desse corpo por conta dessa separação que fizeram mesmo. Terrível esse divórcio entre a mente e o corpo, essa oposição, corpo e espírito, que já é um conflito histórico aí, né? Que a gente vai pegar lá atrás, em Platão, nessa galera aí. E como isso acabou moldando a nossa existência, né? A partir dessa separação, mesmo, onde a gente valoriza o que é o racional, onde a gente valoriza as questões mais voltadas para o intelecto e separa como se fosse possível, né? E não é possível, é isso que você traz, né? A gente não tem como separar, porque, e até a própria ideia que a gente fala, né? Ao corpo, o corpo, como se tivesse algo fora da gente, né? Então, eu corpo, eu corpo, eu sou o corpo, o corpo sou eu, então, a gente precisa realmente também falar sobre isso, é por isso que Zé traz que a experiência somática é ser viver no corpo, porque a gente tem essa via de acesso para a gente poder estar mais consciente daquilo que a gente sente, para a gente poder falar mais sobre o que a gente sente, para a gente ter mais, a partir do sentimento, a gente se conectar com as nossas necessidades e poder expressá-las, né? Porque a grande dificuldade é, tá, mas o que é que eu estou sentindo, eu não sei o que eu estou sentindo, e aí eu não sei o que eu preciso, né? E aí, como é que você vai comunicar? Aí, geralmente, a gente vai se adivinhar o que a gente está visitando, o que a gente está sentindo, né? Tem duas perguntas aqui, antes de ler as duas perguntas, eu quero falar com a Tônia Jesus, Sônia de Pontes Leandro, falando na janela da tolerância, Isi Brito, boa noite, Neide Tete, boa noite, Alex Moura, Zé, você falando, lembrando da terapia organizacional que você proporcionou na época da sua gestão da SUPEC, foi uma ótima experiência, Alex trabalhou comigo e aí, lá a gente trabalhou um pouco de psicologia humanista, a gente não conhecia comunicação não violenta ainda, mas tinha umas coisas muito legais de dar e receber feedback, que é uma coisa de tal roda. Mas vamos às duas perguntas. Então, vamos lá, Pedro. Mas rapidinho, que antes Júlia falou ali, como lidar com pessoas... Ah, tá. Então, como lidar com pessoas exigentes que não negociam? E já ia uma dizendo, muito boa prosa. Então, temos essas duas perguntas, Pedro. Uma, lá em cima, que diz, Pedro, eu tenho muita dificuldade com a aplicabilidade da CNP no âmbito do sistêmico. Percebo que deveríamos ter facilitadores com formação específica nessa abordagem sistêmica. O que você acha? esses dias eu vi um... Eu vi até um vídeo do Marshall. É um vídeo que eu não tinha visto antes. É um vídeo que tá em inglês. E ele tava falando que uma transformação de um jeito que eu lido com a minha raiva é uma transformação sistêmica, porque isso vai afetar as outras pessoas. então eu achei interessante isso, né? Porque às vezes, e eu vejo isso acontecer muito, assim, todo mundo que se preocupa com o sistêmico, quanto mais essa pessoa se preocupa, muitas vezes essa pessoa se afoga no tamanho do problema. Porque o sistêmico é difícil, né? É difícil a gente olhar pra nossa sociedade e falar, meu Deus, por onde que eu começo? tipo, né? Tá complicado essa sociedade, assim. Então, eu achei curioso esse ponto de vista que ele falou, que, assim, uma transformação que eu faço em mim, ela é sistêmica também, porque ela vai atuar no sistêmico, né? Isso não quer dizer que precisa se restringir a mim, mas eu, ao me transformar, tô necessariamente afetando o sistêmico, com certeza. Agora, como é que a gente faz pra ir pro sistêmico? Acho que tem muitas estratégias, né? Projetos sociais, projetos que atuam nessa proporção social. E eu acho muito curiosa essa separação do que que é um projeto que é social e o que que é um projeto que não é social. porque, assim, é quase como se fosse, assim, um projeto que se importa com questões sociais de desigualdade e um outro projeto que não é social porque não se importa. E isso é normal. Tanto que a gente chama certos projetos de projeto social. Porque tem algumas pessoas na nossa sociedade, devia ser todo mundo pra mim, né? Mas tem algumas pessoas na nossa sociedade que querem atuar no social, querem diminuir as desigualdades, querem cuidar de quem tá só tomando porrada ali. E aí, é por isso que a gente nomeia de projeto social. E eu acho isso bizarro, né? Mas tudo isso pra falar que projetos sociais muitas vezes são uma estratégia. Eu acho que tem muitas estratégias. Inclusive, projetos nossos, que a gente pode criar, que a gente pode reunir um grupo de pessoas e fazer uma ação, né? Existem tantas ações possíveis, assim. Por exemplo, eu já fui voluntário do CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma organização que eu admiro muito, assim, que é, tem milhares de voluntários, tipo, sei lá, quatro mil voluntários. É um negócio, assim, tem muito voluntário no Brasil inteiro, fazendo um trabalho incrível, às vezes, né? E o CVV se inspira muito no trabalho do Carl Rogers, muito no trabalho da escuta. Então, quem tem alguma familiaridade com a comunicação não-violenta, tem uma sintonia com o CVV, tem várias pessoas que eu conheço que são do CVV. Então, tem isso, né? Tem projetos, coisas que já existem aí, tem coisas que você pode criar, que nem eu já criei com vários amigos e amigas, projetos que tinham uma pegada social muito inspirada pela comunicação não-violenta também. E eu, e a gente nem falava muito da comunicação não-violenta, mas a comunicação não-violenta estava ali na raiz da coisa, entendeu? Então, não era um projeto para ensinar a comunicação não-violenta para as outras pessoas, mas era um projeto que era assim, a gente queria cuidar das necessidades de todo mundo. Então, a pessoa podia, e começou agora na pandemia, então a pessoa podia entrar em contato com a gente e pedir o que ela quisesse. Pessoa de qualquer lugar do Brasil pedindo qualquer coisa que ela estivesse precisando e a gente ia tentar atender isso. E foi muito legal, a gente ajudou mais de 260 pessoas no Brasil inteiro, desde bujão de gás, comida, apoio psicológico, de tudo, assim, principalmente dinheiro, comida, higiene, coisas bem básicas, foi muito legal. E foi assim, foi um projeto meio do nada que eu tive uma ideia, joguei lá na minha rede, falei, galera, o que vocês acham? vamos brincar disso, brincar no sentido mais sério do brincar, do comprometimento, mas com a leveza do brincar também, que é importante brincar, a leveza do brincar também. E, pô, foi muito legal, então, eu acho que é isso, tem esse micro, essa atuação mais micro, que é através da minha própria transformação, pode ser uma atuação também no macro, no sentido de procurar projetos sociais, ou tentar achar estratégias para atingir muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu sei, eu gosto de reconhecer que pode ser muito angustiante a gente tentar atuar no sistêmico e achar que não está conseguindo, pode ser muito angustiante, porque o cenário é muito trágico, né? Então, às vezes, eu até penso, assim, que as pessoas que estão cagando para o sistêmico, elas estão com uma leveza muito maior na vida delas, porque elas estão cuidando do delas, né? Elas estão ali, estão cuidando da minha vida aqui, mas quem está se importando com a desigualdade, com o sistêmico, com questões estruturais, muitas vezes até se afoga por causa do peso disso tudo, porque é uma proporção muito grande, então, eu gosto também desse cuidado dessa consciência não virar uma auto exigência, uma obrigação, porque senão a gente se afoga nisso também, eu já me afoguei várias vezes tentando atuar no sistêmico, achando que não estava dando conta, é difícil mesmo, né? O sistêmico é difícil, mas é um olhar que se estiver faltando na CNV, eu acho que não é CNV na sua completude, né? complementem-me para não ficar dando uma palestra aqui, e olha, vocês estão, vocês estão, vocês estão me inspirando, é uma mistura de inspiração e instigância com esses comes aí que vocês estão, porque eu não sabia que ia rolar comes aqui, gente, eu trouxe um copo d'água, vocês estão comendo na minha frente, uma experiência de contaminação sinestésica aqui, o meu estômago está começando a roncar, eu estou com uma necessidade de comes, a gente precisa inserir essa necessidade aí lá na lista de necessidade, necessidade de comes, mas eu não sei se eu tenho salgadinhos gostosos, olhar as pessoas se deleitando, a grama do vizinho, ela parece uma, parece que vocês estão comendo uma coisa muito saborosa, eu nem sei se está tão boa assim, mas está com uma aparência muito boa. Pedro, a gente está comendo amendoim, delícia! amendoim, é comida de boteco aqui, é muito bom isso, mas se você quiser pegar alguma coisa, fique à vontade, algum come aí, fique à vontade, viu, Pedro? Então a gente conversa aqui com as botequeiras e botequeiras, um minuto, eu vou ver se eu tenho algum amendoim, algum peitinho, um minuto, vai lá, vai lá, vai lá. Então, pessoal, quem estiver aqui no boteco puder inscrever no canal, compartilha o vídeo, dá um like, nos ajuda muito, não é? E nós estamos aqui com o... castanha, não é amendoim, mas é castanha de caju. Delícia! Então, professor, oi César aqui com a gente, boa noite, só agora que consegui chegar para esse bate-papo no boteco. Márcia Amora, vocês pretendem criar grupos para estudarmos e praticando a CNV em nossas relações familiares? Não sou psicóloga, mas como mãe, isso me interessa muito, eu confesso que sou um pouco violenta no falar. Isso. E Alexandre, Pedro, corre na geladeira para pegar algo. Pedro foi mais ligeiro, foi ligeiro, Alexandre. Mas eu queria complementar, Pedro, essa coisa que você trouxe, porque o Márcio, ele traz uma fala que para mim é muito, assim, que resume bem a CNV, ele diz, que não é eu cuidar de mim mesmo para depois eu cuidar do outro, estar na relação com o outro e só depois pensar no Márcio. Ele diz, é tudo isso ao mesmo tempo, porque é isso que você trouxe, não dá para a gente separar, mas a gente não consegue separar. Quando você diz, eu cuidando da minha raiva, eu, de alguma forma, estou cuidando do sistêmico. Quando eu cuido da minha relação com o meu companheiro, com a minha companheira, com a minha filha, com o meu filho, eu estou cuidando do sistêmico. e também quando eu. E aí eu queria trazer isso, porque para a gente também não pensar que as questões sistêmicas são algo, assim, muito mirabolantes, muito macro, como essa ideia que você trouxe, porque se eu sei que o sistema que a gente vive hoje, que é o capitalismo, que é um sistema absurdamente predatório para a existência humana no planeta. Eu sei que esse sistema se sustenta a partir do lucro, da acumulação de recursos, do consumo desenfreado, da exploração da natureza. e eu posso não, eu posso decidir não alimentar esse sistema e aí, claro que não é essas coisas absurdas de não vou fazer nunca mais isso, mas, assim, tentar ter um padrão de consumo que não propague isso, né? Acho que se cada ser humano decidisse viver com o mínimo que é preciso para se viver, a gente estaria em um outro patamar no mundo. Então, assim, a gente pensar que o que eu coloco no meu prato é uma ação sistêmica, né? O que eu estou escolhendo comer, o que eu estou financiando quando eu ponho um alimento que está carregado de agrotóxicos, que está ferrando com a natureza. Então, tudo isso são escolhas, escolhas políticas, né? Porque aí a gente também precisa falar sobre isso e política não está relacionada tão somente com as políticas partidárias, mas são escolhas políticas porque envolvem a polis, porque envolve toda a nossa sociedade. Então, se eu decido tomar, fazer escolhas políticas que afetem menos e que contribuam menos com o sistema que está aí, eu já vou estar contribuindo e agindo sistematicamente, sistemicamente, né? Então, não dá mesmo para separar. Eu penso nisso. O que você pensa? Eu penso também assim, né? Tem uma reflexão que é assim, se você achar que você não pode agir num determinado campo, ampliar seu campo de ação, você fica limitado. Então, essa coisa é dialética, né? Ou seja, vai e volta, você não pode resolver tudo, mas também você não... Quer dizer, o ideal é que aumente um pouco o desafio para ampliar um pouco mais a capacidade. Agora, Paulo Freire, ele fala de leitura do mundo, né? Isso que você traz de consciência, né? É uma coisa muito bacana, porque não é só compreender o que se passa dentro de mim e o que se passa à minha volta com os meus relacionamentos, que faz com que isso oriente a minha ação. Porque se eu também não compreender o sistêmico, né? A minha ação pode, ao invés de estar sendo favorecer a mudança, estar favorecendo o conservar do jeito que está. Então, é o que Paulo Freire trazia, sair do micro, para até você compreender o conjunto, compreender o ter uma visão de totalidade para agir no micro, né? Porque é onde a gente pode agir, onde a gente tem capacidade de ação. Tem gente que tem mais uma amplitude maior de ação, outras uma amplitude menor. Mas o fato de compreender o conjunto, isso é imprescindível para a ação no micro, porque senão a gente pode estar fortalecendo no sistema de dominação e pensando que está atuando para mudar aquele sistema. A gente tem feito uma experiência bem bacana quando a gente trabalha nossa metodologia da colmeia, a gente trabalha com um conflito, depois a gente tenta identificar dentro daquele conflito quais são as questões sistêmicas que estão naquele conflito. As macroestruturas de opressão. As macroestruturas, a gente chama de macroestruturas de opressão que aparecem ali. Está aparecendo o patriarcado, está aparecendo o racismo, está aparecendo o que nesse processo? O que aparece para, inclusive, aumentar essa consciência, essa compreensão do conjunto? Porque, às vezes, nunca é pessoal, é sempre sistêmico. Para fazer aquilo que o Boal chama de assese. O Boal é que o criador deixado oprimido, que ele fala que é a passagem do micro ao macro. Então, é importante a gente fazer esse movimento para a gente poder enxergar uma totalidade e não ficar achando que esse é um problema unicamente meu, individualizar a violência, individualizar essas questões. Mas vamos falar aqui, a Alexandra dizendo, confesso que, quando comecei na CNP, eu queria transformações do tipo Martin, Martin Luther King, Mandela, Gandhi, tal, tal, não é? E Sônia dizendo, a própria escutativa é isso, não é? Envolve eu com o outro, eu comigo mesmo, no papel de cuidar daquela escutatória, por sua vez, ao sistema. Pedro, de boca cheia, agora. Eu estou aqui me deleitando, meu salgadinho. Então, continue falando aí, que está uma delícia assistir você. Eu fiquei com vontade de comentar uma coisa em relação a essa consciência do sistêmico influenciando algo que eu estou vivendo aqui numa situação dentro de casa, por exemplo. A maior parte das pessoas que fazem os meus cursos só tem mulher. Só tem mulher. Muito pouco homem. A maior parte mulher, a maior parte mulher branca. Mas eu queria pegar no recorte assim, mulher, né? muitas dessas mulheres contam que sentem bastante dificuldade de transformar certos padrões de interação ali na família, com o marido. Em um desses padrões, assim, a dificuldade, eu sinto dificuldade de, duas dificuldades principais, assim, que eu vejo. Dificuldade de dizer não, e dificuldade de pedir. Com essa dificuldade de dizer não, a outra face é o dizer sim, eu quero assim, eu quero assim. Então, duas faces. Eu quero assim ou eu não quero assim. e aí um terceiro tripé aí que é o pedir, né? Eu gostaria de ver as coisas acontecendo mais assim, mas, e aí eu vejo isso e, pra mim, isso tá super carregado de sistêmico, né? Super carregado, porque mulheres, muitas vezes, não são criadas para olharem pras próprias necessidades e falar isso aqui é importante pra mim. né? Será que você pode fazer isso daqui? Será que a gente pode parar um pouco o que tá acontecendo aqui pra reajustar porque eu tô me sentindo sobrecarregada, né? Nesse campo do cuidar, que é cuidar dos outros, não cuidar de si, né? Estar a serviço, né? E o falar não também é uma coisa mal educada, né? Uma coisa que a mulher poxa, ela aceita, né? E eu, não sei, eu fui percebendo isso assim, eu fui percebendo a dor dessas mulheres de conhecerem a comunicação não-violenta, verem uma esperança de transformação, terem uma expectativa de uma transformação e resultado rápido, e aí assim, Pedro, eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo pedir, eu não tô conseguindo falar não, não tô conseguindo mudar esses padrões, e aí elas não se darem conta que essa transformação não é uma pequena transformação ali dela, é assim, é da criação da vida inteira dela, é de uma sociedade que tá ali 24 horas por dia, né? Pressionando ela pra se encaixar nesse lugar, e se ela não se encaixa, ela é menos, ela é menor, ela é inconveniente, ela tá fora do lugar dela, né? Então assim, essa pequena transformação, pequena entre aspas, transformação que ela quer fazer é uma transformação que tem um peso sistêmico, né? Então assim, é toda uma estrutura que tá assim em cima dela ali, só que ela só tá se vendo nessa equação, ela não tá vendo o sistêmico. E aí, puxa, é muito dolorido, né? Porque ela acha que a culpa é dela, porque ela não tá conseguindo transformar. Então essa consciência também do sistêmico, né? Se eu tenho consciência de que o sistêmico tá influenciando tudo, tá em tudo, lógico, às vezes é uma questão mais pontual minha, mas sempre o sistêmico tá junto, né? Essa consciência, eu acho que vai ajudando a gente a pegar mais leve com a gente mesmo, né? Nas nossas expectativas, nas nossas auto-exigências em relação ao quanto que a gente consegue se transformar também, né? Então isso, isso é uma coisa que me veio, assim, ouvindo vocês falar de sistêmico. E quando você traz isso, Pedro, a necessidade também, eu acho que hoje a gente tem muita necessidade de recompor o tecido social. O tecido social tá esgarçado, né? Então, uma pessoa que tá numa situação dessa, ela não consegue sozinha, né? Mas se ela tem uma rede de apoio, se ela se articula com outras pessoas que passam pela mesma situação que ela passa e que elas conseguem compreender o sistêmico nisso e se ajudam a superar, porque nós não temos condição de... A gente se transforma, né? A gente faz as coisas juntos na sociedade, né? então, eu acho que a outra, como você tava falando, me veio esse insight, né? De que por isso a CNV trabalha com a ideia das redes, das redes de apoio, das redes de... Pra que as pessoas possam ir ganhando recursos, força, porque pra ela compreender que não é uma questão, não é pessoal, não é uma fragilidade dela, né? É o contrário, é um... É como você diz, é toda uma força moral, né? Da sociedade que quer impor, no caso do exemplo, as mulheres, um papel pra elas e quer impor isso. E lutar contra isso, você não vai lutar sozinho contra isso, né? Porque é muito maior do que a força de uma pessoa, precisa de ter outras, muitas, juntas, né? E muitos homens também compreendendo isso e também transformando, né? Se transformando pra enfrentar nessa rede. É isso, né? Porque... É isso, porque assim, não existe o eu, né? Isolado. Porque é uma falsa ideia, né? Que colocam que esse sistema vira aí e fala, ó, você é você, sozinho, que nos encapsula, né? E formam, então, os seres atomizados, como se fosse possível a gente viver só, se bastar, só. Somos naturalmente interdependentes, somos seres da coletividade, bando, onde a gente só realmente sobrevive em bando. aliás, a nossa espécie garantiu a sobrevivência enquanto espécie servando. Então, não vai ser diferente. E eu penso que, inclusive, é um dos fatores que nos adoece, um dos fatores que nos violenta é essa tentativa constante que esse sistema hegemônico, essa hegemonia cultural vem impor a gente, essa ideia de que a gente é um ser isolado do mundo e que a gente precisa se bastar e que a gente dá conta da gente mesmo, que você não precisa de mais ninguém, que você só precisa de você, né? Então, esse, para mim, é um dos fatores que nos afastam da nossa natureza compassiva e gregária. Então, é mais um fator aí para a gente ter consciência, para a gente poder estar olhando com mais consistência esse aspecto para compreender esse todo e poder agir sobre ele, para poder a gente ter ações concretas para transformar essa realidade. Senão, a gente não transforma. A Márcia falou rapidinho, Pedro, para não esquecer de Márcia, que ela botou aqui, vocês pretendem criar grupos para estarmos praticando CNV em nossos moros familiares? Márcia, nós temos um grupo, eu acho que Pedro também deve ter, aí Pedro, você, depois até a gente vai colocar aqui na descrição desse nosso boteco, suas redes, as coisas que você quiser divulgar, a gente vai estar colocando aqui, disponibilizando. Nós temos um grupo que funciona quinzenalmente, que é a roda CNV, quinzenalmente, onde a gente trabalha com essa metodologia que a gente chama de coméia CNV, e é só prática, prática, prática e prática. A gente traz algumas, pontualmente, algumas teorias, e estão todas aí convidadas que quiserem, é uma roda permanente, começando no início desse ano e a gente pretende continuar esse espaço de prática permanentemente, para justamente fortalecer uma rede e apoiar praticantes cada vez mais. E essa roda que a gente faz é online, é uma roda online, a gente começou na família e está funcionando quinzenalmente que a gente faz. Eu acho que tem uma questão aí nisso que a gente está falando, que o próprio Marshall recomenda que a gente aprenda em rede, que a gente não tente fazer essa transformação individualmente, porque exclusivamente individualmente, e aí tem uma coisa assim, a força do ambiente, o ambiente é muito forte. Então, o ambiente obviamente não determina tudo o que a gente é, mas ele dá uma facilitada em algumas coisas surgirem e uma dificultada em outras coisas surgirem. então, quando eu penso em aprendizado da comunicação não-violenta e transformação desses paradigmas, comportamentos, eu acho que faz muito sentido a transformação pelo ambiente, sabe? E eu acho que isso tem a ver com a transformação em rede mesmo, porque vai ter dia que eu vou estar zero energia, vou estar desgastado, vou estar descrente, não vou estar acreditando, vou estar achando que eu não estou conseguindo fazer nada desse CNV aí, vou estar achando que eu sou um contraditório, porque eu falo de CNV, mas na prática, meu Deus, olha o que eu falei aqui para essa pessoa. E aí, se eu faço parte de uma rede, não só uma rede, mas assim, acho que duas coisas, regularidade, acho que é fundamental para qualquer um que está nessa pesquisa regularidade e a transformação pelo ambiente da prática, eu me inserir num ambiente que facilita a minha transformação, porque se eu continuo naquele ambiente que não facilita, vai ser muito mais difícil, então é lógico, eu posso fazer práticas, eu comigo mesmo, exercícios ali e tal, mas se eu me insiro num ambiente que me ajuda, nossa, fica muito mais possível, né? E aí tem uma outra coisa também que eu fiquei com vontade de comentar, que é essa coisa do, acho que foi você que falou, Dani, não sei, essa ideia do individualismo, assim, de uma cultura individualista, a gente está sempre sendo estimulado a resolver as coisas sozinhos e sozinhas, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, resolve essa parada aí, eu não tenho nada a ver com seus problemas, eu já tenho os meus, não me vê com esses problemas, não. Eu estava até num grupo de estudos hoje, da Helena Katz, que é uma professora minha, lá da PUC, e a gente estava falando desse fenômeno cultural, assim, né? Que é a transferência do cinema, que é uma experiência coletiva, né? Para o Netflix, que é uma experiência mais individual, assim, né? E o cinema, ele é uma experiência, assim, você não escolhe a hora da sessão do cinema, né? O cinema, você tem que procurar um lugar que tenha o filme que você quer ver, na hora que você pode, e aí você vai entrar lá no filme, vai ter alguém do seu lado comendo pipoca de boca aberta, fazendo barulho, alguém ali mexendo no celular, então é uma experiência coletiva, e que, de alguma forma, bota a gente em contato, uns com os outros, umas com as outras, né? E contato, assim, gente, isso aqui é uma experiência coletiva, então, quanto mais a gente vai perdendo a noção de o que é uma experiência coletiva, o que é lidar com incômodos, lidar com pessoas diferentes, a gente vai se desfamiliarizando, né? Com o conflito, com a frustração, e isso eu acho que é super tóxico, né? Vocês mesmos falaram, assim, pô, a gente é um ser gregário, né? um ser social, assim, e aí, no Netflix, eu assisto na minha casa o filme que eu quero ali, na hora que eu quero, eu pauso, né? Então, tem toda essa tecnologia também que a gente vai entrando em contato, que é maravilhosa de um certo ponto de vista, é super confortável, mas também vai dando uma mimada, né? Porque eu vou vendo as minhas experiências sempre a partir daquilo do que pra mim, né? No meu tempo, tudo no meu tempo, no meu ritmo, né? E eu acho que essa consciência de que esse processo tá acontecendo, acho que vai ajudando a gente a falar, opa, eu acho que eu preciso exercitar um pouco mais de experiências coletivas, sabe? Porque senão, eu vou nessa correnteza aí sem saber que ela tá acontecendo, cara. E aí, aí eu acho que é ainda pior, né? Porque aí eu vou sendo levado sem saber que eu tô sendo levado. Se eu sei que eu tô na correnteza, eu sei que eu tô sendo levado, pelo menos eu posso, sei lá, segurar algum galho aí, tentar sair, né? Tentar pegar um afluente aí, alguma coisa assim. Mas é... É isso. Zé, deixa eu falar, eu quero falar. Bem CNV, sabe, gente? Bem CNV aqui. É porque, assim, eu lembrei, Pedro, de ser trouxe, que eu achei, assim, fabulosa a sua colocação, porque esse é um exemplo que eu dou, inclusive, quando a gente tá em palestra, enfim, que esse movimento do encontrar o outro, do estar com o outro, como ele é, tem sido cada vez mais difícil, né? Aí eu falo justamente esse exemplo do cinema, eu falo do cinema e falo do elevador. eu falo, gente, no elevador, quando você chega no elevador, você não aguenta, não consegue sustentar um olhar pro outro. Entrou, bom dia, bom dia. Aí, olha, aí criaram distrações no elevador, né? Porque antes o elevador não tinha espelho, antes o elevador não tinha televisão, hoje o elevador tem espelho, hoje o elevador tem televisão, hoje o elevador tem vários quadros de aviso pra você entrar e você ficar ali. disperso, né? Nas outras coisas você não tem que parar e olhar pro outro e dizer bom dia, boa tarde, como vai, né? Um olhar que incomoda, tipo, por que você tá me olhando? Por que você tá me olhando, né? Essa coisa bem de distanciamento. E quando você chega no cinema, é curioso, eu observo isso assim, é batata, quando o cinema tá mais ou menos cheio, naquele limite que tá mais ou menos cheio, e agora não, que agora a maioria das poltronas são marcadas. Mas antes, quando a poltrona não era marcada, ou então quando a sessão tá vazia, você observa o movimento das pessoas, elas chegam, e aí tem alguém numa cadeira do lado, aí você pula uma cadeira e senta na outra cadeira e deixa uma cadeira vazia entre você e a pessoa, porque você não quer estar ali, ó, braço a braço com uma pessoa desconhecida. e se você, de alguma forma, tocar essa pessoa desconhecida, você vai ver o afastamento dos corpos, assim, é muito curioso. Então, como cada vez mais, então, esse exemplo que você trouxe pra mim foi fantástico, assim, como cada vez mais, aí vem a Netflix, aí vem outras tecnologias e vem a pandemia pra poder fazer a gente se acostumar ainda mais com esse distanciamento, onde agora é teatro, pelo virtual, agora é tudo virtual, né? Tudo, tudo que você faz, boteco virtual, né? Então, eu espero que a gente possa acabar o alcoolista e a gente tá fazendo o boteco ao vivo, com gente ao vivo, pra gente beijar, abraçar, encontrar, tocar, e eu digo, ai, gente, eu sou muito pegajosa, esse negócio tá me deixando doida ficar sem, sem esse contato, né? Porque é isso que nos adoece, essa falta de contato, mas é... Duas coisas, depois a gente tem que, a gente pulou uma pergunta aqui de Júlia Gale, ela colocou, como lidar com, perguntando, né? Como lidar com pessoas exigentes que não negociam? Guardar essa pergunta, agora eu quero comentar uma coisa, como você tava falando disso, Pedro, a questão da empatia, empatia, né? A empatia, ela se dá a partir de expressões faciais, de vários... da leitura do corpo da outra pessoa. Quando a comunicação é só escrita pelo WhatsApp, o que que acontece? Principalmente as pessoas que... mais jovens e tal, elas não vão exercitando essa coisa de ler expressão facial, de ler vários movimentos emocionais que o corpo faz, orgânicos, que o corpo faz no processo de comunicação. E aí vai perdendo essa capacidade de empatizar, né? Porque aí você fica com a comunicação pobre, que é ler, no máximo, a emoção é passada, risos, carinhas e tal, e tal e tal, mas muitas vezes a pessoa está botando risos e você não sabe se ela está aí. Zé é craque para fazer isso. Eu já peguei ele, eu já peguei ele, a gente numa reunião. Não, agora eu vou... A gente numa reunião. Eu preciso jogar. Aí a gente numa reunião juntos na mesma sala. Aí eu falei alguma coisa para ele, ele estava na minha frente, né? Eu falei alguma coisa para ele, aí ele pegou, botou, kkkk, e não deu uma risada. Meu Deus do céu! Ele kkkk, assim, ó. Eu faço isso também, viu? É que por dentro a gente está rindo, não é, Zé? É uma coisa interna, assim, ó. Às vezes eu falo, às vezes alguém está falando comigo, assim, e fala, mas você não gostou? Eu falei, eu achei que eu estivesse pulando de alegria aqui, eu estou meio... Para a pessoa, ela está vendo nada aqui, mas dentro de mim, eu estou, poxa, estou aqui me expressando muito, é que não chegou, né? Talvez não chegou do jeito que a pessoa esperava. Agora é interessante isso que o Zé falou, porque, gente, é assustador. Quando eu dei de cara com esse áudio de WhatsApp agora, hein? Um e meio e dois, tipo, nem mais as pausas você tem da fala da pessoa... O que é que é isso, Pedro? Eu fiquei assustada. agora, isso é um processo que visa acelerar as pessoas, você ir acelerando as pessoas, ou seja, você vai perdendo sua capacidade, isso é um fluxo natural, natural, porque você vai sendo acelerado, você está sendo acelerado o tempo todo, ou seja, produz a mais, produz a mais, produz a mais, e tem gente acumulando, e tem gente acumulando, você acelerando e gente acumulando. Então, são ferramentas modernas de controle que são ferramentas muito perigosas, não é? De condicionamento cultural, de controles, de condicionamento. De disciplinamento de corpos, não é? Mas Xande está aqui rindo. Xande, você está rindo de verdade ou você só está rindo por dentro, igual pelo... Eu estou rindo de mim. de mim. Agora, a Júlia dizendo, eu perguntei sobre como lidar com pessoas de resistência, vocês passaram a minha pergunta, mas essa reflexão sobre cinema e Netflix foi perfeita. Já sei o que fazer quando eu encontrar a pessoa. Ana Margarida, voltei, já estou aqui com essa firma cheia de vidro e Alexandre, que caca, caca, a gente está em dúvida se vai lidar. Mas o que eu quis trazer disso é que tudo na vida, o que você não usa atropia. Sim. Então, se você não tem uma comunicação de olho no olho, uma comunicação de relacionamentos que você lê expressões, você sente o outro e tal e tal, e você vai perdendo, você vai inibindo essas capacidades humanas que são necessárias para o processo de socialização. Eu acho que tem uma coisa aí também que é o ser humano tem uma capacidade de adaptação surpreendente. assim, né? Então, às vezes, às vezes existe uma restrição de um lado e aí a gente vai achando outros canais para dar conta dessa necessidade de expressão e comunicação, né? Eu tive uma experiência no CVV que eu atendia como voluntário no chat, por escrito, e não tinha possibilidade de emoji, carinho, nada disso, era só escrito, né? E muita gente perguntava para mim assim, ah, mas dá para sentir o que a pessoa está falando, como é que é, não é uma coisa muito fria, assim? É bem diferente do que uma conversa por telefone, com certeza, é muito diferente. O ritmo da conversa é diferente, né? Eu não sei o tom de voz, o ritmo é diferente porque eu acho que pelo telefone o ritmo é mais rápido, assim, né? Mas eu fiquei muito surpreso, assim, com algumas conversas que eu tive lá, porque é quase como se eu fosse aguçando um pouco a capacidade de fazer a leitura da linguagem escrita, assim, sabe? Como qualquer canal de comunicação, às vezes, eu entendi uma coisa, era outra também, né? Os ruídos fazem parte aí da comunicação, mas foi uma experiência bem surpreendente, assim, sabe? O quanto que também muitas pessoas não conseguiam ligar para o CVV, mas conseguiam acessar o chat e escrever, porque achavam que a ligação é uma coisa muito, expõe muito, muito expositiva, é muito visceral, assim, uma ligação e o escrito, às vezes, dá um certo distanciamento, talvez é até mais anônimo, né? Porque a pessoa não precisa botar nem se ela é homem, se ela é mulher, se é o nome, nada. Então, foi uma experiência curiosa, assim, né? Curiosa, mas é uma experiência diferente do que um diálogo por WhatsApp, assim, porque no CVV a pessoa entra lá no CVV, né? Vai, entra numa conversa, que é uma conversa que pode durar três horas. Eu já tive conversa no CVV por escrito que durou três horas. O plantão era de três horas, eu fiquei com uma pessoa só, o plantão inteiro, porque não tem limite também, né? Então, é curioso, assim, mas o WhatsApp, ele tem uma velocidade, a gente também está recebendo outras mensagens ali no WhatsApp, é uma coisa meio espalhada, se você fica três dias sem responder, é um absurdo, né? É uma deselegância. O que aconteceu? Será que essa pessoa morreu? Ela não... Faz três dias que eu estou esperando essa resposta, né? Então, a nossa intolerância também, a nossa impaciência, a nossa ansiedade. Eu lembro de receber áudio de cinco minutos e falar assim, pô, cinco minutos, cara? Né? Antes, cinco minutos era sinônimo de, pô, vou ali, cinco minutos. Pô, agora cinco minutos é assim, pô, não acredito, você acabou comigo aqui, cara, vou ficar cinco minutos, tanto que surgiu esse recurso aí de acelerar, pô. Fala logo, pô, ficar te ouvindo aqui cinco minutos. Então, nossa, tudo isso, né? Ah, e aquela pergunta da exigência lá, eu acho que a gente podia falar dela, não é? O que vocês acham? Então, não lembro o nome da pessoa, mas não abandonamos a sua pergunta, vamos resgatar a sua pergunta aqui. Júlia, 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 inclusive, ela disse, a gente não está vendo ela, mas que ela está rindo, Júlia, 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 manda uma foto, Júlia, de tu rindo, que eu quero ver, Júlia, eu não lembro qual que é a pergunta, vocês lembram? vocês têm aí? Temos sim. Como lidar com pessoas exigentes que não negociam? Ah, boa. Ó, eu vou usar, dar conta de um aspecto, e aí depois eu passo para vocês, vocês me complementam, pode ser? Uma coisa que me veio, quando eu, assim que eu ouvi essa pergunta, é como lidar com pessoas exigentes que não negociam, é isso, né? Me veio uma certa, um certo até, incômodo, preocupação, em relação ao jeito que eu estou olhando, essa pessoa que eu estou chamando de exigente, que não negocia. Quase como se tivesse uma cristalização, desculpa, uma cristalização do meu olhar sobre a pessoa. O que eu quero dizer com isso, né? Ah, essa pessoa, ela é exigente, e ela não negocia. Percebe que, se eu coloco assim, né? Talvez, talvez eu esteja, esteja bem convicto disso mesmo, assim, mas me preocupa no sentido de, puxa, me parece uma imagem muito rígida dessa pessoa, que vai, inclusive, dificultar qualquer diálogo que eu vou tentar ter com ela, né? Porque eu já estou cristalizando ela, não, essa pessoa é exigente, e ela não negocia. São duas afirmações sobre essa pessoa, que são afirmações que, do jeito que eu estou afirmando, ela vale para o agora, para o passado, para o futuro, vale para tudo, né? Essa pessoa é exigente, essa pessoa não negocia. Então, me preocupa um pouco isso, assim, né? Se eu tento flexibilizar um pouco esse olhar, eu acho que isso vai aumentando as chances de ter interações mais construtivas. Agora, talvez a Júlia esteja me ouvindo e falando assim, É, Pedro, mas é que você não conhece essa pessoa. Né? O que acontece? E, às vezes, a pessoa pode ter uma comunicação bem baseada na exigência mesmo, de não negociar mesmo, né? Pode ser uma descrição bem precisa, mas, mesmo assim, acho que um dos convites é tentar transformar, flexibilizar um pouco essa imagem sobre essa pessoa. Passo a bola para vocês me complementarem aí, o que vocês acham? Acho que, assim, é isso aí, né, Pedro? Que o Marshall diz que quando a gente coloca um rótulo em cima de uma pessoa, a gente limita a nossa capacidade de olhar para ela como um todo, né? Então, de fato, nos ajuda bastante quando a gente olha para essa pessoa de uma forma mais ampla. Né? Então, talvez ela tenha mesmo esse padrão comportamental, onde a exigência está muito presente, onde ela expressa uma certa dificuldade de estar se abrindo para negociações, né? Mas ela não é, isso não significa que ela seja, né? E eu tive experiências, tive uma experiência que foi uma experiência marcante. Logo no início da CNB, onde eu estava praticando CNB, e eu estava em um curso, e tinha uma pessoa que estava sendo muito rotulada, né? Pô, esse cara é meio tantã, pô, esse cara não bate bem na bola. E era assim, e era uma pessoa que tinha um comportamento assim mesmo, de... Ele chegou em um determinado momento do curso, e foi para a frente, e arrancou a roupa dele, e tchá, e tirou, e os botões caíram, com aquela cena de parecer que era uma novela, né? Então, todo mundo, assim, olhava para ele, tipo, pô, velho, esse cara tem algum problema, é sério mesmo. E eu estava entrando nessa vibe, né? Tipo, meu Deus do céu, que pessoa, não sei como é que pode uma pessoa fazer isso e tal. E aí, teve um trabalho de grupo, e quem é que caiu no meu grupo? Essa pessoa. Aí, quando caiu no meu grupo, tipo, era um trio. Aí eu falei, ai, minha Deusa, como é que eu vou lidar com isso, né? Eu já botei a mão na cabeça, como é que eu vou lidar com isso? E assim, eu lembro que estava tendo discussões se ele ia permanecer ou não no curso, por causa do comportamento dele. Então, não era uma coisa assim, sutil, era algo realmente muito, muito, né? E aí, eu disse, não, vamos lá, vamos lá, porque eu, né, estou trabalhada na CNV, vamos lá, porque, vamos lá, essa pessoa não é isso, né? Então, vamos conversar, vamos dialogar. E aí, esse, o Márcio disse que tem quatro passos da CNV, né? E eu costumo dizer que são cinco, porque tem o passo zero. que é o passo que é o invisível, que a gente não vê, que só a gente é capaz de ver, que é aquele passo de dizer, vou me despir aqui nesse momento, e tentar internamente, né? Como essa risada aí que você diz, eu estou rindo internamente, tentar internamente dizer, vou limpar aqui, tudo que eu penso a respeito dessa pessoa, e vou olhar ela como uma nova pessoa agora, na minha frente, e vou tentar dialogar com ela, a partir desse lugar. E aí, não é uma coisa fácil de você fazer, principalmente se você já convive com essa pessoa há um bom tempo, onde você já tem esses rótulos mais estruturados dentro de você, mas quando é uma pessoa assim, que você conhece em um curso, é muito mais fácil, obviamente, né? E aí eu me despi, e aí eu pude olhar para ele, pude ouvir ele, verdadeiramente, com outros olhos, com outros ouvidos, e a gente se conectou de uma maneira absurda, esse cara chorou, foi aos prantos, e disse assim, cara, ninguém nunca me escutou desse jeito, como você está me escutando. E aí o meu colega do trio, cara, o que foi isso, Daniela, que você fez? Eu fiz o nome disso, é comunicação não violenta, e esse cara, a gente fez um curso, ele veio, vamos, eu quero aprender isso aí que você fez, porque é realmente transformador, quando a gente consegue, nesse passo zero, limpar essa imagem que a gente tem da pessoa, colocar um óculos, é bom, estou vendo essa pessoa pela primeira vez, ela está aqui na minha frente, e eu posso dialogar com ela, vamos lá, quero te ouvir, e aí as coisas se transformam, porque é isso que o Naman fala, quando uma subjetividade se transforma, todo o meio dela também se transforma, porque tem coisas que a gente não está conseguindo, não são palpáveis, mas elas estão ali presentes, e uma delas é esse estado de espírito, quando você entra numa conversa, então eu acredito muito nisso, tenho muita fé nesse estado, desse passo zero, de você, bom, eu estou aqui, então vamos lá, eu estou vendo essa pessoa pela primeira vez, vamos lá, eu quero te ouvir, quero dialogar, e quero me conectar com você, inclusive, essa é uma das coisas que a gente pergunta na roda, quando trazem um conflito, a primeira questão é, dentro de um conflito, você quer se conectar com essa pessoa? Porque se você não quiser, cara, não vamos trazer essa história, porque você não tem vontade, então, ok, também está tudo bem você não querer se conectar com essa pessoa, mas o exercício aqui é para quem quer se conectar, então aí a gente pode ver outras formas, enfim, meios de conexão. Mas vamos lá, Alexandre. Pedro, você quer falar alguma coisa? Eu quero só falar mais uma coisinha em relação a isso, que enquanto eu estava te ouvindo, eu fui pensando, pensando até na Júlia, que está ouvindo a gente, falando assim, tá bom, vou transformar o meu olhar aí, vou tentar me despir e tal, e eu acho que tem, acho que dois outros pontos que talvez possam ajudar também, então assim, eu acho que tem essa transformação do olhar, o ponto zero, eu acho que um outro caminho complementar é assim, às vezes a pessoa só conhece a exigência como caminho de comunicação, às vezes ela foi, ela desenvolveu essa comunicação por causa da criação dela, os ambientes por onde ela passou, ela só conhece esse jeito, às vezes você mostrando um outro jeito de se comunicar, ela pode falar, pô, legal, isso aí, interessante, né, se ela vê que esse outro jeito de se comunicar pode trazer proveito para ela, pode beneficiar ela também, eu acho que isso é interessante, e aí um outro, uma outra possibilidade, que é uma possibilidade talvez um pouco mais polêmica, que é você expor o conflito, falar para a pessoa, olha, não está legal para mim esse jeito, né, então assim, e isso não quer dizer que você vai atacar de volta, mas tipo, você vai levantar uma bandeira falando, ó, esse jeito aqui não está legal, não é que eu estou te criticando, mas é que para mim não está legal, e assim, não é que eu estou querendo desvalorizar o que é importante para você também, mas esse jeito da gente se comunicar não está legal, inclusive me repele de eu querer te ajudar também, no que você, né, precisar, então acho que o olhar zero, né, esse despir, o exemplo, e o às vezes criar o conflito, mas é que, não é criar o conflito, porque o conflito já existe, né, a Júlia já está sentindo o conflito dentro dela, então é quase como revelar o conflito, assim, né, e falar, ó, esse conflito aqui é, nosso, eu não vou ficar com ele só para mim, né, ele é nosso, e está tudo bem com isso, mas eu só quero revelar ele, porque aí a gente pode cuidar, né, então, era isso. Zé. Márcia dizendo, que legal, quero participar e treinar bastante, acho que ela estava falando da nossa roda, Alexandre, falei hoje para um amigo que estou meio gaguejando, e minha pista é que estou sentindo falta de estar em rodas de conversa, Alexandre também disse antes, comentando aquela coisa da aceleração ainda, não é mais acelerado que o tempo, Zé, ontem era janeiro e hoje já é junho, Júlia dizendo, Júlia dizendo, vocês me salvaram, vocês não, aí, caca, caca, vocês não conseguem me ver, mas estou rindo, é, Jô Ilma, sou considerada exigente, negociar para muitas pessoas é abrir mão do que acreditamos, Maria Santos, boa noite, Maria Santos, isso aqui é Maria de Fátima Santos, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, bem-vinda Maria ao nosso Boteco, e aí aproveitando, quem está chegando novo aqui no Boteco, se quiser, se inscreve, a gente está aqui todas as sextas, batendo um papo gostoso, com convidadas maravilhosas aqui, que contribuem bastante com os nossos conhecimentos, e com a potência desse Boteco, eu vivi em São Gonçalo, acho que de seis anos de idade, até meus dezenove anos, quando eu vim para o Nordeste, então é uma cidade onde eu praticamente fui criado, Júlia dizendo, então, Jô Ilma, os valores dessa pessoa é falar que o colega não faz um bom trabalho, pedir para que ele colaborasse, ela disse não, mas quando ela precisa de ajuda, ela exige, aí ela pergunta, você também é assim? Aqui está perguntando para a Joelma, Ana Margarida, que experiência, temos que ter muita disponibilidade para chegar a isso, Alexandre, eu quero me conectar... Eu não quero. Eu não quero me conectar com o Bolsonaro, Deus me livre, Jesus. Alex, como praticar a comunicação não violenta, consciente em um ambiente de trabalho sob pressão, como também nesse mundo moderno, que condiciona as pessoas a um ritmo acelerado? É Rui César, perfeito, Dani, professor Rui, Júlia, quero algo bem feito, não é exigência, querer algo bem feito, não é exigência, é zelo, exigência, eu disse no sentido que o Marshall colocou no livro. Cristiane, Dani, agora sem aparelho, só quer saber de mastigar. Maria Santos, sigo o Pedro, que legal. Então, Pedro, vamos lá, vamos lá. Tem uma coisa que foi falada aqui que eu gostaria de comentar, pode ser? Claro. Essa coisa do se conectar, quando eu não... não tenho vontade de me conectar com alguém, aí eu fiquei me perguntando assim, o que a gente está entendendo como se conectar? Porque, às vezes, quando eu ouço me conectar, eu posso pensar assim, ah, gostar dessa pessoa, ou me aproximar de uma forma assim, afetuosa, carinhosa, ou sei lá, e não necessariamente precisar ser, a conexão pode ser no sentido de, vamos se ajudar aqui, vamos achar um encaminhamento que possa ser bom para nós dois, ou para todo mundo aqui. então, às vezes, o conectar pode ser nesse nível mais, assim, da... da cooperação, né? Cooperação no sentido de, vamos tentar construir junto, e a negociação, né? Alguém falou da negociação que, às vezes, pode soar como uma perda, né? Se eu vou negociar, eu vou perder. E eu acho que tem essa imagem da negociação, né? Às vezes, eu já vou para uma situação falando, isso aqui eu não negocio, né? Tem essa frase, isso aqui é inegociável. Mas também, o que eu estou entendendo como negociação, né? Então, tem... Eu acho que é interessante, assim, pensar o que eu estou entendendo como conexão, o que eu estou entendendo como negociação, porque também, ao me abrir para negociar, o outro lado, talvez, se sinta mais convidado, né? A cooperar. Então, a negociação e a conexão e a cooperação, acho que estão juntas, né? E se conectar não necessariamente é se relacionar de uma forma... Ai, gostosinho, né? Mas, às vezes, é um ponto mínimo, né? Um ponto mínimo de conexão, só para a gente não sair daqui inimigo, né? Ou para a gente romper esse vínculo e ficar com esse nó na garganta, né? Acho que era isso. Tá rolando já as resenhas aqui do Boteco, né? Tipo, Cristiane Dantas, Alexandre de Dina da Cris. Eu reparei nisso também, mas fiquei inibida de comentar sobre esse sorriso lindo que a Dani está assim, olha para ele. Ai, gente! E eu estou tão feliz sem aquele aparelho. Vocês nem sabem a felicidade, de fato. Meu sorriso está muito mais aberto, estou me sentindo muito mais eu, muito mais livre, né? Maria disse assim, outro dia, conversando com minha amiga sobre a gente se colocar no lugar outro, ela disse para mim, que cansou de ser boba. Gostaria de ouvir o Pedro sobre esse diálogo que tive. E aí ela diz, no ponto de vista dela, ela considera que estou sendo boba. Pedro, a bola está com você, e depois, se você quiser, tu volta. Passa esse rojão para cá, então. Ah, eu já me senti assim muitas vezes. Né? Me senti um... Ah, eu estou... Cansei de ser idiota. Cansei de ser bobo, cansei de ser fofo, cansei desse negócio de empatia, cooperação, não quero nem saber. Eu acho que a empatia, a cooperação, a colaboração, a comunicação não violenta não são obrigações, né? São caminhos possíveis, assim. Agora, às vezes a gente se sente bobo, né? O que será que aconteceu para a gente se sentir assim também, né? Agora, foi alguma situação e muito... Olha, eu já vivi muitas situações que eu fui ser gentil com a pessoa, tomei uma patada, fui cooperar, passar a perna em mim, me roubaram, me sacanearam, eu com a melhor intenção, me sacanearam. Então, assim, não é à toa que a gente se sente bobo e que a gente pensa duas vezes antes de se abrir para os outros. Não é à toa, né? É porque em algum momento eu tomei uma que eu já falei assim, opa, vou pensar duas vezes antes de ser legal, antes de ser bobo, né? Nesse sentido. Agora, tem os custos, né? Os custos de cada caminho também, assim. Então, às vezes as pessoas acham que a gente é bobo, né? Porque a gente fala de comunicação não é violenta e tal, mas provavelmente essa pessoa não está vendo o que a gente está vendo e não passou por aquilo que a gente passou. Porque se a gente está escolhendo esse caminho é porque a gente comparou com outros caminhos, está achando mais proveitoso esse caminho aqui, mais saudável, né? E essa pessoa provavelmente não viveu isso, assim. Então, às vezes, a gente também é rotulado de bobo, né? Por outras pessoas, por querer esse caminho mais cooperativo, né? O rotulado de inocente, né? De utópico, sonhador. Uma vez eu estava fazendo uma live, aí veio um comentário que era assim. Pedro, em que mundo você vive? E aí aquilo revelou que realmente a gente estava vivendo em mundos diferentes mesmo, né? Agora, é um rótulo, né? Ah, você está sendo bobo, eu acho que é um rótulo. Quando eu não estava sendo bobo, eu agi de formas... Eu já agi de formas muito violentas nessa vida, sabe? Eu já agi de formas muito tóxicas, assim. Então, quanto mais caminhos a gente conhece, melhor porque a gente consegue escolher, né? Então, é isso, assim. Às vezes, as pessoas vão rotular a gente de inocente, de bobo. Às vezes, eu também vou me rotular. e eu acho que isso faz parte do aprendizado. Mas esse balanço geral dos custos de cada caminho, né? Porque, às vezes, um caminho que, a curto prazo, eu acho que ele funciona mais, a longo prazo, ele pode ser mais tóxico. Então, acho que é isso. Não sei o que vocês acham. Eu achei ótimo e Xande adivinhou o meu pensamento. Eu não tô falando que ele transa aqui. Pedro Danizé, talvez vocês queiram comentar que a gente pratica CNV não pra ser bonzinho. E eu acho massa, Xande, você ter lembrado disso, né? Que era isso que ia trazer, né? Porque, geralmente, as pessoas que confundem muito a prática da comunicação não violenta com ser bonzinho, com falar mansinho, com paz e amor, namastreta. Mas, assim, não tem nada a ver. Até porque, se fosse, eu nunca praticaria CNV, porque o meu jeito de falar é muito forte. Eu tenho um jeito muito forte de falar, de me expressar. E eu acho que eu jamais praticaria CNV se fosse CNV pra ser bonzinha, pra falar mansinho, pra ser boba, né? E não é CNV, eu costumo dizer que a comunicação não violenta é um convite pra gente se insurgir. E, muitas vezes, a gente vai precisar ser muito firme com as nossas palavras e a gente vai precisar ser nada bonzinho, né? Pelo contrário. Acho que, como eu comecei a praticar comunicação não violenta verdadeiramente, as pessoas diziam, ah, lá vem, né? Lá vem aquela pessoa que vai chegar aqui e vai causar um bocado de problema, porque comunicação não violenta é isso, né, gente? É você se conectar com o seu sentimento, com a sua necessidade e você expressar com autenticidade, não com sincericídio, que são duas coisas completamente distintas, mas colocando aquilo que verdadeiramente você está sentindo e necessitando e buscando atender as necessidades de todos e de todas que estão ali, né, para buscar esse caminho da conexão, que, como o Marshall diz, praticar a comunicação não violenta não é fazer com que o outro faça aquilo que você deseja, mas sim buscar caminhos para que as necessidades de todos sejam atendidas, né, de expressar honestamente para que as necessidades de todos sejam atendidas. Então, eu acho que quando a gente parte desse princípio, a gente já vai para um caminho que é muito diferente do ser bobo, né, muito diferente você considerado bobo, que é aceitar as coisas, que é ficar na passividade, porque, pelo menos, eu compreendo o ser bobo com isso, alguém que aceita as coisas na passividade e fica ali, ok, eu estou aqui sendo massacrada, ou massacrada e tudo bem, estou ok, e não é isso, né, isso daqui me afeta e eu posso dizer o quanto isso me afeta, o quanto isso me faz sentir incomodada ou potente, né, e me encoraja a poder me expressar de uma forma que esteja compatível com a bússola que nos guia, que aponta para a vida, eu penso que isso é a prática da CNG, né, a gente ser guiado por essa bússola, que é a bússola ética, que vai apontar sempre para o caminho da vida, e o caminho da vida não é o caminho onde eu atendo somente as minhas necessidades, é o caminho onde eu olho para as necessidades de todas que estão ali naquele ambiente de convivência, então, eu acho que quando a gente ganha essa segurança dessa prática, a gente sai um pouco desse lugar de praticar CNG e ser bobo ou coisa parecida, né, mas é poder a gente olhar para o outro com compassividade, olhar para o outro como ser de necessidades, tanto quanto eu, né, e ver aquilo, aquela expressão e dizer, ok, como a gente pode, a partir disso aqui, transformar, né, essa relação, o ambiente que a gente está e não, essa conexão que você traz, Pedro, que a conexão não é ficar no afeto, no amor, não sei o quê, mas como é que você pode trazer a sua necessidade ou trazer a minha necessidade e a gente dialogar a partir disso aqui para que a gente busque um caminho para o atendimento de algo comum que tem ali e que está latejando para ser atendido, né, porque o conflito é isso, existe uma necessidade em comum que não está sendo vista, onde só as partes estão sendo olhadas, né, então o que é comum aqui de nós? Porque se a gente está no conflito é porque tem algo comum, senão cada um ia cuidar da sua e ok, né, mas o que tem de comum aqui que a gente está conflitando, que a gente precisa olhar para a gente buscar esse caminho no meio. Então, é isso que é isso. No meu modo de pensar, eu trago uma frase de Che Guevara, que é muito conhecida, ele dizia que ai que endurecer, porém perder a ternura que eu estou misturando, endurecer sem perder a ternura, não é? E em determinados momentos, CNV é isso, endurecer sem perder a ternura, porque uma vez, uma outra, já o pessoal estava ensinando um negócio, estava dizendo, olha, tem que ser agressivo, não pode ser igual a, todo o tempo igual a CNV, e eu falei, quem disse que CNV, em determinados momentos, você não pode usar agressividade? Aí, a pessoa tomou um susto, não é? Porque nós fazemos, a palavra agressividade, ela, o sentido dela, de fato, talvez não seja na nossa cultura, não é agressividade sinônimo de violência, não é? Mas são coisas distintas, não é? Tem uma autora, Cida Alves, que ela disse que a violência é a distorção da agressividade. E o Gessé Souza, ele disse o seguinte, que para a gente ser dominado, condicionado, a gente tem que reprimir nossa agressividade, porque agressividade, a palavra agredir, significa ir em direção ao outro, não é? E a gente precisa de agressividade para colocar limites, não é? Isso pode ser feito de forma amorosa, terna, mas é agressivo do outro lado, não é? Isso, colocar limites, é um movimento agressivo, mas não é, pode não ser violento. Isso é CNV, para mim, é CNV. Então, talvez a palavra assertividade seja mais adequada para a nossa cultura, porque a agressividade já está muito desgastada, com essa coisa da... Estigmatizada. Estigmatizada e tal, mas vamos chamar de assertividade. Então, CNV é ser assertivo, muitas vezes, não precisa ser agressivo, não precisa ser violento sendo assertivo, você pode ser firme no momento que você precisa colocar limites. Para defender a vida, né? Para defender a vida, não é? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa aprofundar, porque fica aparecendo que CNV, não é a pessoa que é bonzinha, não tem nada a ver ser bonzinho. Muitas vezes, você tem que ser firme, ser assertivo. Então, eu acho que tem muitos elementos aí para a gente aprofundar na comunicação não-violência, porque não-violência ativa, e aí vem lá do conceito, o Marshall dizia, eu não acho nem inadequado esse termo, mas eu quero honrar quem criou não-violência ativa, porque eu me vaziei nisso, né? De quem criou não-violência e vem do grande, e tal, e porque não-violência ativa é isso, não é? Você ser assertivo, não, e não aceitar situações de violência. É a forma como eu vejo. Eu estou ocupando o gelo, família. Estou olhando o nosso horário aqui, que o nosso horário já está latente também, mas eu fiquei com vontade de comentar uma coisa aqui sobre isso, que é assim, eu estava tentando contar que eu acho que na minha vida eu agredi, aí agredi no sentido de violei, né? No mínimo umas 10 pessoas na minha vida, assim, de bater, dar soco, chutar, empurrar. E eu acho que tem muito a ver com falta de recurso para lidar com os conflitos, assim, não ver a coisa escalando, não ver a coisa acontecendo, e quando eu ouvi, já foi. Tipo, já foi mesmo. E eu senti até um certo prazer nisso. Porque, assim, pode ser polêmico isso, mas existe um prazer de dar uma porrada na cara de alguém. Existe um prazer. Só que não é só prazeroso, né? Mas existe um prazer de falar toma, você estava pedindo, toma agora, você pediu, né? Ou, às vezes, não é nem que eu dei uma porrada física, mas eu falei assim, você é um bosta. Já falei isso. Eu já falei coisas assim pra várias pessoas. Só que isso tem um custo, né? E esse custo, cara, é muito alto. É muito alto. Então, assim, comunicação não violenta não é falar manso, mas é pensar nos custos e pensar também na eficiência dessa comunicação, né? Porque, assim, eu vou dar uma porrada na pessoa, vou chutar, eu vou xingar, resolvi momentaneamente. Ali naquele segundo eu resolvi, mas e aí daqui cinco minutos? Daqui dez minutos? Daqui dez dias? Eu melhorei a situação ou eu piorei, né? Eu tornei o meu ambiente mais seguro ou mais inseguro? Eu consegui mais cooperação daquela pessoa ou menos? Então, eu custo muito alto, assim, e eu acho que muitas vezes o que acontece quando a gente começa a estudar CNV, eu acho que isso aconteceu comigo também, talvez ainda aconteça, que é esse olhar da empatia, né? Ah, eu quero ser empático, eu quero ser empático, e aí eu vou deixando de lado a autenticidade, porque eu acho que eu preciso ser empático, eu vou esquecendo de ser autêntico, né? E ser autêntico é transformar o você é um bosta em, ó, isso aqui não tá legal, assim não tá legal, vamos trocar uma ideia, porque assim não dá pra continuar pra mim, né? E, inclusive, assim, do ponto de vista de comunicação, de troca de informações, é muito mais eficaz, porque você é um bosta, não informa muita coisa pra outra pessoa. Ela fala, bom, beleza, e pra onde que a gente vai, né? Então, assim, tudo isso, eu acho que é aprendizado muito valioso, né? Da comunicação não violenta e faz a gente também revelar os conflitos, criar conflitos, mas encarar conflitos de uma forma mais construtiva, né? E menos destrutiva. Tamo aí nessa pesquisa, Tamo aí nessa jornada. e é isso, gente. Então, Ana Margarida diz aqui, eu acho que a escolha de um caminho não quer dizer que você vai trilhar o tempo todo. Sempre pode ter algum momento que você pode ou precisa fazer um desvio. Eu acho que faz muito sentido pra mim, muito mesmo essa coisa que você traz, porque não é todo o tempo que a gente vai conseguir, pelo menos falando a partir de mim. Eu não consigo a todo instante praticar CNV. Fato, eu acordo todos os dias e eu digo Santo Marshall, tamo aqui, tamo junto, mas tem momento em que, cara, não rola. Então, ok, não rolo, não rolou. Por que não rolou? Vou buscar me investigar mais. por que aquilo foi tão forte em mim que eu não consegui parar pra poder desativar meu sistema automático de luta ou funga, né? O que que tava forte em mim? Qual foi o meu complexo? E aí, falando bem na linguagem junguiana, que me tomou de assalto desse inconsciente que tá aí, desse mar, desse oceano que é o nosso inconsciente, que veio e que foi, falou, aí teve uma resposta autonômica aí, sem que eu pudesse parar pra respirar um pouco e poder ativar o meu neocórtex, refletir a partir disso e ter um diálogo, né? Porque é isso que acontece, a gente é tomado de assalto, a gente é sequestrado emocionamente, aí a gente vai pro Lodopurga e quando termina a gente fala, quem era essa pessoa que fez isso, né? Não fui eu, sei lá, foi uma entidade de que veio e baixou mas assim, então eu penso que são todos esses momentos que a gente obviamente se depara com conflitos dessa natureza, são grandes oportunidades pra gente poder se investigar ainda mais, né? E aproveitando, agradecer a Aninha, porque foi a Aninha que fez essa ponte entre Botex NV e Pedro, com sorte, então, Aninha, muita gratidão porque você proporcionou esse momento aqui, desse encontro, desse diálogo super gostoso, leve, que tornou assim a minha noite muito mais agradável, então eu saio daqui desse Boteco com muito mais repertórios, né? Com tudo que Pedro trouxe e ajuda bastante a gente a enriquecer, né? As nossas práticas, os nossos diálogos, então, aproveitando também a gente prestar gratidão a você e a Pedro, né? Por isso. Joilma, diz aqui, ou até mesmo parar e esperar a turbulência passar. Maravilha, Joilma, também acho que esse é um grande caminho de dizer, ó, não tô dando conta agora, com licença, e vamos respirar aqui pra depois a gente dar conta disso. Maria Santos fala, muito legal a colocação de todos vocês aqui nessa roda de conversa. Exato, ser firme e não necessariamente ser violeta, mas sim assertiva. Alexandre, por isso que os rótulos nos dificultam, pois ninguém é bonzinho ou qualquer outra coisa. Exato, né? E Maria Santos, me faz pensar no que já ouvi do Pedro em outras lives, ter um repertório. E aí, Ana Margarida diz, juntar três queridos é um prazer. Maria, amei estar aqui com todos vocês, muito obrigada pela oportunidade. Pedro, expressar minha gratidão por você ter aceitado esse convite, acho que foi um boteco tão leve, descontraído e profundo. E agradecer muito, muito mesmo por você vir aqui trazer a sua prática, a forma como você vê, a forma tão humana que você vê tudo isso. Então, que bom ter você com a gente. Obrigado, obrigada, Ana Margarida, por ser o nosso cupido aí da CNV. Obrigado também, Dani e Zé, super obrigado por vocês apostarem, foi uma aposta, hein? Eu não sei o quão tiro no escuro foi, né? Ali, talvez ali, eu vou chamar, o nosso conheço, pega na mão de Deus e vai. E eu acho que, espero que tenha sido bom para vocês, pelo que eu entendi, foi. Para mim, foi gostoso porque, assim, às vezes eu participo de lives, né? Ou de, sei lá, palestra, qualquer coisa assim, e eu sou a pessoa que tem mais familiaridade com a CNV ali naquele ambiente, né? Então, eu chego até um certo lugar, mas é legal bater bola com vocês, porque aí a gente vai batendo bola, assim, é quase como se fosse assim, batendo bola nos faixas pretas, assim, né? Aqui entre nós, batendo a bola e a bola, a gente faz uns dribles aqui mais elaborados, né? Então, também estou, estou saindo feliz por causa disso. Obrigado. Obrigado, super. E obrigado a todo mundo que participou aí no chat também, que enriqueceu, super, né? A conversa. Maravilha, maravilha. Maria, amei estar aqui com todos vocês, muito obrigada pela oportunidade. Sônia, foi legal também através do Pedro encontrar vocês no Boteco CNV. E Ana Margarida, agora ao lado, eu estava rindo disso, agora ao lado da foto de Márcio, eu vou colocar a foto de Guevara. Ai, gente, aí me fez lembrar, gente. Aí me fez lembrar, uma frase que está muito viva hoje, né? Nas redes e tudo. Qual o seu delírio comunista? O meu delírio comunista é, preencha aqui embaixo, gente, que a gente quer saber. Valderes, foi ótimo estar com vocês, amei. Sônia, seleção. Alexandre, ótima indicação do Pedro, Ana Margarida, é isso, gente, vamos estar junto. Pedro, difícil sempre esse momento do Boteco, da gente se despedir, é sempre assim, né? É sempre doloroso, porque a gente, por nós, a gente ficaria aqui a noite inteira com você, batendo essa bola, porque foi realmente muito prazeroso, eu acho que essa palavra traduz bastante o que foi esse Boteco, prazer, prazer de estar com você, prazer de sorrir com você, prazer de te ouvir, né? Porque você traz coisas realmente muito interessantes, então, obrigada, e dizer que as portas do nosso Boteco estarão, assim, escancaradas para você, sempre, e um dia, se você estiver assim, ah, Dani, estou a fim de ir aí no Boteco, pra gente conversar, dizer que está aqui aberto esse espaço pra você, sempre, viu? Que bom, que bom, obrigado. Em breve, em breve, em breve é relativo, mas em agosto, mas em agosto vai rolar o Festival da Empatia, que a gente organiza, eu, a Dani, a Letícia, a Paula, e se vocês quiserem participar também, a gente vai ser, vai ser muito legal, ano passado rolou, foi muito legal, e em breve também a gente vai ter o lançamento de uma comunidade online, de prática, assim, de empatia, de comunicação não violenta, então também, se vocês quiserem participar de alguma forma, vai ser bem bacana também. Que delícia, Pedro, coloca pra gente, se você já tiver algum link, alguma coisa, manda pro meu WhatsApp, porque eu já deixo aqui, também na descrição desse nosso papo, quem se interessar pelo Festival da Empatia, pra gente estar aí, linkado com você, linkado não, gente, é uma palavra tão, né, vamos, vamos, vamos voltar aí, eu não falei linkado, conectado com você, próximo a você. Alexandre, foi mesmo, um boteco leve, mais profundo, o Rui César, o professor Rui, foi maravilhoso, um forte abraço pra todos, Soraya, prazer, prazer, prazer. Soraya, você estava aqui com a gente, ficou escondida, e eu adorei você trazer, prazer, 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 porque foi assim também, prazer, adoro falar essa palavra, prazer. Soraya, gratidão, gratidão, Pedro, e vamos nessa, e próxima sexta, a gente vai, aliás, o boteco que vem não vai ser na sexta, importante a gente dizer, que, excepcionalmente, na próxima semana, a gente vai fazer o nosso boteco no sábado, e vai ser também, gente, um papo massa, viu, sobre emoções, né? emoções do processo educacional, muito legal. É uma psicóloga da Universidade Federal do Ceará. Alexandre, Pedro, hoje mesmo, a Camila Max, de Minas Gerais, que falou desse festival, Alex, foi ótimo, muito bom, passou que nem senti, muito elucidativas, as exemplificações de Pedro e Júlia, vocês são perfeitos. Vou encerrar, gente. Oi, Júlia, beijo grande, e Alex também, Alexandre, professor Rui, todo mundo, gente, a gente se vê no próximo sábado. Beijo grande, beijo Pedro. Beijo, gente, valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.